Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sente minha falta Implora pela volta e mesmo assim me solta Eu vi que quer me ver de novo Mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro que te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai no sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade, orgulho e vaidade Senti que sente minha falta Implora pela volta e mesmo assim me solta Eu vi que quer me ver de novo Mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então fica ligada Se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada Vamos passar essa noite igual na noite passada Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 é Sai no sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Então sai do quarto na ponta do pé Entra no carro te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné É, 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 é Sai no sapato e não faz barulho Vê se não explana o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Oh, 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 oh Tchau.